O preço da saca do café tem agradado em muito o cafeicultor da região. Com os valores em alta, é hora de fazer negócios. Entenda o porquê da reportagem. Os preços do café arábica dispararam em abril no mercado brasileiro. De acordo com o CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a saca de 60 quilos do tipo 6 bebida dura chegou a ser negociado a R$ 1.342,18 em 17 de abril. O levantamento do CPEA apontou ainda que o valor da saca de 60 quilos de café não ultrapassavam os R$ 1.300 desde setembro de 2022. Por causa disso, muito produtor tem aproveitado para fechar negócios. Nessa propriedade, 10% dos grãos que ainda estão no pé já foram vendidos. Aprendi já há bastante tempo, é muito difícil acertar na mosca com vela de café. Então a gente tem uma estratégia que é vender ao longo do ano. Então a gente normalmente faz aí venda futura, até no máximo 30% da quantidade prevista de colheta e depois vai vendendo o estoque ao longo do ano. Na propriedade do José Carlos, a colheita do café está marcada para começar na segunda quinzena de maio. O produtor está otimista, mas tem cautela quando o assunto é o mercado futuro. É que em muitos pés, os grãos estão amadurecendo em tempos diferentes. Resultado de condições climáticas imprevisíveis. Antigamente você tinha uma chuva homogênea numa mesorregião. Hoje não. Existe uma variabilidade muito grande de chuvas e isso impacta muito fortemente. Sem contar as altas temperaturas que tivemos esse ano. Para esse consultor de café de São Sebastião do Paraíso, a alta do preço das sacas do grão aconteceu por vários fatores. Entre eles, a quebra da safra do café no Vietnã. Uma região que produz café não da qualidade que é produzido aqui na nossa região, é uma qualidade que nós chamamos de conilon, que é o robusto, e lá cravou uma seca onde a quebra de safra chega em torno de 10 a 15%. Momento do produtor aproveitar, mas com cuidado. O que a gente sempre tenta informar os nossos produtores, os nossos clientes, que é comercializar a parte de sua safra, pelo menos cravar o preço do seu custeio, que é em torno de 20 a 30% do que ele está investindo na sua lavoura, na sua fazenda. Obviamente, é interessante também que ele faça negócios, além dos 30, de forma ascendente. Daqui a 90, 100 dias, nós já estamos de frente à safra 25, ou seja, já começa a florada, já começa um novo ciclo. O momento é de preço alto, mas por se tratar de mercado futuro, o cenário sempre pode mudar. O mercado olha muito para frente, ele olha a projeção de safra para frente, expectativa, potencial. E existia uma expectativa de que essa safra agora fosse uma safra muito maior, e aí essas ondas de calor e um pouco de seca, um pouco de estiagem, deu uma baixada na expectativa, mas ela estava precificada. A gente estava ali trabalhando entre 900 e mil reais a saca do Arábica, e isso era meio que onde o mercado estava consolidado. E aí realmente veio essa mexida que não tem muito a ver com o Arábica, mas acaba mexendo no preço do Arábica.